Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, acabei de chegar na casa do meu pai, que eu vim pegar ele, porque amanhã tem uma consulta médica pra ele e ele tem que ir dormir lá na outra casa e eu vim buscar ele aqui, já é 5 e meia da tarde e vim buscar ele, ele tá ali prendendo os bode ali, vou mostrar aqui pra vocês. Tá aí ele chegando aqui e vê seu papai. Dê um oi aqui pro pessoal, que estão com saudade do senhor. Oh meu Deus, sabe que é saudade mesmo? É sim, moço. Boa tarde pessoal, como é que tá vocês? Tudo bem? Graças a Deus, tô me sentindo até bem. Espero mais pra frente, cada rei mais me honra, se Deus quiser. Pois é, e eu vim lhe buscar, que amanhã cedo nós tem doutor. Ou o senhor não tá querendo ir? Não é só sexta-feira não. Amanhã não é sexta, moço? E é. É. Pala-me Deus, e agora? Pois é. Morrer, sorrer. Ele tá achando que é o que? Amanhã era o que? Quinta-feira ainda? Eu... eu... era. Não, pois quinta-feira é hoje. Deixar os bichos soltos. Pois é. Eu vou dar e aí eu solto elas. Pois é, gente. Pessoal, eu vou mostrar aqui uma coisa aqui muito bonita que eu achei aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Esse gado aqui, como que é lindo aqui. Ele ama isso aqui. Teve um amigo escrito que perguntou se esse gado era do meu pai. Pessoal, esse gado não é tudo do meu pai. Tem alguma vaca. Aliás, essa vermelhinha aqui, amarela, não sei. É dele. Deixa eu ver aqui outro. Acho que esse garrote vem aqui e é dele. Esses outros é do irmão dele. E de outra pessoa que tem aqui. É porque ele sempre costuma... Ah, estou com medo deles me pegarem aqui que eu estou descendo. Costuma dar água para os animais quando chegam aqui. Todo animal que chega aqui, ele dá água. Então, eles vão acostumando que é o gado que fica solto aqui na mata. Aí vem beber aqui. Ele diz que o gado gosta dele. E o perigoso não deixa. Aí ele gosta de dar água a todo animal que aparece aqui. Aí eles acostumam. Aí quando dá a tardezinha, eles ficam todo aqui, nesse pátio aqui. É por isso que ele não quis que nós colocássemos essa cerca aqui. Essa cerca bem aqui que ele fez. Era para ser feita ali na frente. É onde tem aqueles pés de caju. Aí ele não quis fazer. Porque por causa do gado, dos animais que vem beber. Aí essa manilha fica aqui fora. Olha só, gente. Ele fez uma cerca aqui também. Essa aqui que é a cerca de cama, não é, papai? Não. Não? Como é essa cerca aqui? O nome dela? Cerca de duas estacas. Ah, tá. Cerca de duas estacas. Cerca de faxina. A cerca de triângulo, capulada. Cerca de arame e rodapé. E a panta ainda, a de cama e lá, pé no chão. Ah, tá. Eu não sabia, não. Eu pensei que essa aqui era a cerca de cama. Não. Porque ela é toda retinha. Olha, gente. É muito bonitinho. Muito bem feito. Olha só. Que lindo que ele fez aqui. Muito bonito. Aí aqui é a posteirinha de abrir. Quase não dá pra perceber, né? Essa posteirinha aqui. Pra prender os porcos aqui. Depois de fechar. Aí ele fez uma posteira. Aí colocou uma cancelinha que tem aqui. Pra fechar. Nossa, mas tá muito bonito. Ai, deixa eu passar aqui, gente. E as galinhas aqui tão... Se assustando com a minha chegada. Aqui ele fez um geral pra colocar... As vazias da ração. Dos porcos. Ah, tá aqui. Outra aqui. Essa vaca aqui é dele. Essa pretinha aqui. É dele. E tá aqui outra pretinha aqui. E o porco, papai, já ficou bom? Já tá levantando? Tá começando. Esse porco aqui, gente. Ele tá doente. Foi uma barruada. A mulher barruou nele no carro. E ele tá aqui sem poder se levantar. Meu pai tá aqui cuidando dele. E o Fred, como sempre, né, gente? Sempre atrás de mim. Ô, meu bem. Aí, pessoal, meu pai tira... Dá um pouquinho de ração pra essa varga. Que elas tão paridas. Tá com o filhotinho. Ele dá um pouquinho de ração pra elas. Porque ele tira o leite dela. Olha só. Tira o leite dela pra dar pros cabritinhos. Que a mãe deles não... Não... Acho que não dá pra criar. Olha o Fred entrando no meio. Sempre quer cola aqui, gente. E ele tira o leite pra dar pros cabritinhos. Tomar. Que é, meu bem? Que é? Olha só, gente. Na hora que eu cheguei, ele não saiu do meu pé. Agora, pessoal, eu vou dar uma andadinha aqui pra cá. Eu tô com... Com uns três dias, gente, que não tô vindo aqui. Não é porque eu não queira. É porque eu adoeci. Eu nem cheguei a gravar nada. Olha só. Uma que não tá aqui o perigoso aqui do papai. Pulando aqui em cima de mim. Você der confiança. Pois é, gente. Aí eu fiquei doente. Sentindo uma dor muito forte. Ai. Mas ele... Sai. Gente, agora ele não deixa eu gravar. Ele é impossível demais. Aí eu tive que ir pra cidade. Consultar com um médico. E... Ainda tô meio assim que... Eu vou passar ainda por um processozinho ainda de... Fazer ral-x. Do... No local que eu tô sentindo muita dor. Eu consigo me sentar, gente. Mas quando é na hora de me sentar, eu sinto muita dor. A dor é muito forte. E... Eu tô procurando menos fazer esforço. Por conta que cada dia aumenta mais. Mas eu acredito que logo eu vou estar bem. Graças a Deus. Com fé em Deus. Pra mim... Vim pra cá. Cuidar. Das coisas aqui. Que o veinho tá só. E... É só eu mesmo. Porque ninguém não vai vir aqui. Nem deixar um prato de comida pra ele. E minha mãe... Não pode. Minha mãe também tá doente. Tá com o joelho muito inchado, gente. E tá caxingando. Eu sei que... A gente... Eu acho que se esforçou muito. E acabou ficando todo mundo doente. Mas... Com fé em Deus, a gente vai ficar bem, né? E eu tô aqui... Pra mim vir aqui buscar ele. Pra levar pro médico amanhã também. Vou entrar aqui um pouquinho aqui dentro de casa, gente. Tá um pouco escuro. Que já tá tarde. Mas, pelo que eu vejo, tá tudo organizadinho aqui. Tudo arrumadinho. E vou levar ele pro médico amanhã. Quando terminar a consulta, eu volto de novo. Com ele pra cá. E aí... É assim. Ninguém não para, não. Se parar, é pior, né? E como eu tava falando, gente. Naquele vídeo que eu gravei. Um vídeo passado aí. Que eu falei que ia mostrar... Que eu não mostrei o aparelhozinho de medir a pressão, né? Do papai. O aparelhozinho que ele ganhou. Que foi a dona Edna que mandou pra ele. Que agradeço de coração. Por essa... Essa doação desse aparelho que ela fez. Eu medi a pressão dele antes. Mas foi assim que eu cheguei. Como ele estava trabalhando, gente. Ele... Achei a pressão dele um pouco alterada. Mas eu não entendia direito. Se era realmente aquela ali mesmo. Depois que me falaram que tem que deixar ele descansar. Gente, deixa eu conversar aqui com vocês. Olhando aqui, né? Então, ele tinha que descansar mais ou menos meia hora. Pra poder... Poder a ferir a pressão dele. Então, no dia que era pra me medir. A ferir a pressão dele. Que eu falei no vídeo. Que no finalzinho ia fazer isso. Eu não fiz. Porque ele tinha acabado de... Dar ração pros animais. Ele foi tomar banho. Ele tava com fome. Aí eu já tinha feito a janta. Aí eu... Fui dar a janta pra ele. Quando eu saí daqui, já foi a noite. Então, não deu mais pra mim gravar. Medindo a pressão dele. Mas, com certeza, depois eu vou. Tá? Medir essa pressão dele. Mas ele tá bem. Ele não tá sentindo nada. Né? Graças a Deus. Acredito que foi só uma emoção muito forte. Que ele sentiu mesmo. Porque ele é uma pessoa bem sadia. Ele não anda sentindo nada. Então, é isso, gente. Só eu tô aqui passando a mão aqui. Um maribono. Me picou aqui no pescoço. Quando eu tava vindo. E tá... Meio que um carocinho aqui. Ainda tá doendo. Pois é, gente. É isso. Eu vim aqui. Vim mostrar pra vocês. Como que ele está. Dizer pra vocês também. Que ele tá bem. E que amanhã eu tô levando ele para o médico. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. O aparelhozinho de pressão que ele ganhou. Que eu não mostrei naquele dia. Olha aí, gente. Até veio dentro do papelzinho de presente. Olha. Aí eu entreguei. Ele pegou. Guardou aqui. Deixa eu tirar aqui. Pra ficar um pouco embaçado aí. Porque eu tô segurando aqui o celular. Olha só. Veio num papelzinho de presente. Embrulhado. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês. O aparelhozinho que ele ganhou. Aqui a caixinha aqui. Olha só, gente. Aqui. Bem, ó. Bem legal. Olha só. Olha só. Tá aí. Então, foi isso, gente. Foi o aparelhozinho de pressão que ele ganhou de presente da dona Edna. Que mora nos Estados Unidos. Mandou pra ele. E ele tá ali. Lutando ali. Dando comida ali pros animais. Já tá ficando noitinha, gente. Olha só. Ah, gente. Aproveitando também. Vou esclarecer uma coisa. Tem alguém falando assim. Alguns amigos inscritos. Nem todos, né? Falando que meus vídeos são bons. Mas está ficando embaçado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que tá acontecendo é que esse celular caiu no chão. E ele rachou justamente em cima na câmera. Pode ter um risco bem no meio. Esse risco, ele atrapalha muito na claridade. Entendeu? Como aqui já tá uma tardezinha, gente. Não tá fazendo muita... Esse efeito. Um efeito fumaça, sei lá. Porque já tá ficando uma tardezinha, né? Mas quando é de dia, aparece esse efeitozinho. Perfeitozinho. É uma rachadura em cima da câmera dele. Entendeu? Ele caiu. E quando eu fui ver, ele não tem película. Ele quebrou mesmo. Foi a tela dele mesmo. Então, acontece que tá aparecendo isso. Mas logo eu irei resolver esse problema. Tá bom, gente? Olha as galinhas lá. Elas dormem aí em cima, gente. Olha. É bem alta essas árvores. Uma tarde maravilhosa, gente. Muito boa. Ah, pessoal. Vou falar uma coisa aqui pra vocês também. Que eu tô muito alegre. Que a gente tá... Ficou sabendo. Que diz que o pessoal da Energia Luz para Todos... Vou falar aqui pra vocês. O pessoal da Energia Luz para Todos... Um gerente, um secretário, não sei, alguma coisa da Energia. Deu uma entrevista hoje no jornal do meio-dia. Falando que essa energia vai sair, gente. Nossa, aqui tá um barulho. É pra gente levar o documento lá na empresa. Levar o documento ou fazer pela internet, né? E a gente tá nessa expectativa, gente. Na expectativa que vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Ninguém sabe se isso daí só é um meio... Política, não sei. Não sei o que estão falando, né? Que essa energia vai sair... Pra todos. E espero que saia, gente. Porque aqui precisa demais... De energia nesse lugar. Porque meu pai... Já tá tão de idade... Pra ele tá lutando com coisas pesadas, né? Tipo essa bomba aí manual que a gente fez. É muito pesado. Pra ele, pra mim. Eu vindo pra cá, gente. Eu gasto muita água. Eu derramo muita água porque aqui... Eu lavo roupa, eu lavo casa. Eu lavo louça. Então, pra depender só dele. Pra tudo ser ele. Aí fica ruim, né? Então, eu evito o máximo. Não fazer essas coisas. Porque eu mesmo não dou conta de fazer. Ele também já é muito cansado. Então, a gente... Evita um pouco. E se realmente essa energia sair, gente... Nossa Senhora! Mas é uma felicidade que não tem tamanho, gente. Para um lugar desse. Tão abençoado. Tão bom que é. Aí eu vou acabar de concluir meus objetivos, né? Porque esse lugar aqui é meu... É minha vida, sabe? Eu sou apaixonada demais por esse lugar. Se Deus nos permitir, me dê saúde. Pra eu prosseguir. Eu acredito que com a continuação aqui, esse lugar um dia eu transformo ele num lugar... Não num lugar de riquezas, de bens materiais. E sim da natureza. Plantios, fruteiras. É tudo que eu queria. Criação. Entendeu? É tudo que eu queria aqui. Que eu queria não. Que eu quero. E se tiver energia, vai ficar ainda melhor ainda, gente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando, né? Eu tô falando muito aqui, mas é assim mesmo. É. Abrindo aqui umas ideias aqui pra vocês. E... Pois é, pessoal. Olha só. Que vista maravilhosa, né, gente? Tão bom. Dá vontade nem ir hoje. Mas tenho que ir por conta que tenho que levar ele no médico. Então nós temos que dormir na outra casa, que é onde minha mãe fica. Pra amanhã cedo a gente já sair pra cidade. Pra consulta dele. E vou mostrar pra vocês tudinho. Vou falar pra vocês o que que deu erro. Usar o exame dele. A consulta. O que que o médico falou. Todo mundo vai ficar sabendo, tá bom? Andar mais um pouquinho aqui dentro. Olha só. Movimento. Ah, pessoal. Também tenho que falar pra vocês, olha. A questão do banheiro. O banheiro, já falei, o tijolo. Quinto, quinhentos tijolos. Eu falei pro rapaz do material de construção. Ele disse que tá aguardando chegar uns materiais lá. E vai ver se consegue quinhentos tijolos pra mim. Na hora que ele conseguir, ele vai me avisar. E logo estarei construindo o banheiro aqui, gente. Esse banheiro ainda lá não saiu. Não foi porque eu não quisesse. Como no início aí todo mundo tava sabendo. Que é por conta da falta de material. Tá chegando material, tá. Mas, é as encomendas passadas. Mas, o rapaz lá me garantiu que, se no final do mês, der tudo certo, ele vai conseguir os tijolos pra mim. E eu tô aqui na expectativa, né, gente. Olha aí, pessoal. Aqui é um pé de laranja. Quase não dá pra ver que já tá ficando noitinha, gente. Que é a laranja da terra chamada. Olha só, tem muita. E essa laranja, logo, logo, vou tá tirando pra fazer um doce de laranja. Da casca da laranja. E vou mostrar pra vocês como que faz esse doce. Olha só, gente. Ele tá dando aqui uma boneca de milho pro gado. E ele dá pra todo bicho que chega aqui comida. Olha aí como que não tá aqui. Ele fala que, estando junto com os animais aqui, parece que tá com a casa cheia de gente. Junto com eles aqui. Ele tá com tudo. E o Fredzinho sempre atrás de mim, gente. Meu Deus do céu. Que gracinha, gentinha. Eu sou lindo, gente. Eu sou lindo. É, Mubim. Bom, pessoal. Vou finalizar mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixando seu like. Que vai me ajudar bastante. Vão se inscrevendo. Comentem. Tá, pessoal? Eu fico muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Agradeço mesmo de coração. Olha que vista. Que bonita. E o Fred sempre junto. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo pra todo mundo. E até breve, né? Tchau, tchau. 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 Obrigado.